A Praça Benedito Valadares, conhecida como a Praça do Santuário, foi inaugurada em dezembro de 1965. Ela foi encomendada pelo prefeito, doutor Fábio Notini. 47 anos depois, ela passa pela primeira grande reforma da sua história. Hoje estamos aqui, e essa agenda intensa do centenário, em que a gente comemora muito, revive momentos da história, e ao mesmo tempo recuperamos símbolos aí, com o trabalho de todos, com o envolvimento da sociedade, entendendo que é um fruto nosso. Uma grande festa comemorou a entrega da praça para a população. Maria das Neves mora em Belo Horizonte, mas fez questão de fazer parte deste momento, junto com os netos. Os meninos adoram aqui. E estava fazendo falta? Muita falta, e ficou muito bonito. Está aprovada a reforma? Aprovadíssima. E agora, sempre que vem de Vinópolis, vai trazer os netos para o curtir? Vem direto para cá. Moro em apartamento, adoro a praça, né? A praça faz muita falta. Foram mais de cinco meses de revitalização para que a praça ficasse pronta. Ela recebeu nova estrutura com acessibilidade, fontes luminosas e novo paisagismo. Os coqueiros agora têm iluminação especial e ficaram ainda mais verdes. A água ganhou cor, detalhe que chamou a atenção das crianças. Eu achei muito bom. O prefeito deu um presente muito bom para a de Vinópolis no aniversário de 100 anos dela. Tudo assim, na reforma, valorizou mais a praça. Porque antes era, tipo, ficava tudo quebrado, tudo desdeixado, espichado. Eu vim antes. Aí, agora, a praça criou vida com essa reforma. Ficou mais bonito, tudo mais bonito, tudo mais perfeito. Rita e Antônio tiveram o prazer de participar da inauguração da praça há 47 anos atrás. Agora, vieram ver como ficou a reforma. Foi um prêmio mesmo, foi um presente, né, para a Divinópolis. A reabertura do Centro de Artes com a exposição Divina Arte foi uma atração especial. Festa sem música não é festa. E quem emocionou as pessoas foi a orquestra, coras e sons. Mas, de noite, não é possível ver todos os detalhes. Hoje, pela manhã, visualizamos, à luz do dia, todas as mudanças. As rampas dão mais acessibilidade para quem precisa. É possível entender o porquê a praça já recebeu vários prêmios, incluindo um especial na cidade do México. Na noite de ontem, muitos fogos para comemorar e mais um presente para o Centro de Artes. Mas agora é preciso contar também com a ajuda da população para conservar a praça. No momento da festa, nossa equipe flagrou o lixo jogado no chão pelos visitantes. Obrigado. 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 Obrigado.